Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, estou aqui, olha aqui onde é que eu estou. No mercado público de lares, esse mercado aqui é um mercado que os tropeiros vinham vender coisas. Todo o pessoal da região, aqui dos municípios, pessoal, desde 1944. Os meus dois avôs, a gente viveu aqui, a nossa família, 30, 40 quilômetros de distância desse local, e eles traziam os produtos para vender aqui nesse local. Então você pensa, gente, é um lugar histórico e é um lugar que hoje foi revitalizado pela prefeitura de lares. E eu vim mostrar para vocês como que está hoje o mercado. Você imagina que antigamente as pessoas traziam galinha, porco, carne, carneado, e ele está em um lugar bem diferente. Só que assim, a pedido de seguidores do canal, eu vim mostrar um pouco disso para vocês. Olha só, gente, aqui, para você que vem a lares, eu acho importante você passar por aqui. Porque aqui tem produtos da Serra Catarinense. Olha só, aqui, olha. Paçoca de pinhão. Aqui, ó. Aí, pindas cascadas, geléia gourmet, ovos. Olha só. Olha só, gente. Então, se você vem na Serra Catarinense, aqui no mercado público, é um lugar que você deve vir, sabe? Aqui, ó. Pães caseiros. Ó, se você vir na Serra Catarinense, ó, os mel, os mel típicos da nossa região. Olha só. Tudo bem? Como que é o seu nome? Tudo bem. Liliane. Como é que é o nome desse... É um box? É isso? É um box do Cisama. Cisama. O que é Cisama? Cisama é... É onde ele apoia os produtores, né? Nós somos... Tem o Cisama, tem o consórcio da saúde, é um consórcio municipal, regional, tem 18 municípios, sabe? Aí, então, ele abrange o município da região. Então, a gente vê o produto da gente, da cultura familiar e vê o produto pessoal da região também. E você é agricultora? Sou pequena agricultora. E você vem comercializar o seu produto uma vez por mês, uma vez, ou é sempre? Todo dia. Todo dia? Todo dia. Todos esses produtos aqui são da sua propriedade? Não. A minha produção é a produção de verduras, hortaliças orgânicas certificadas e alguns panificados. Todas essas hortaliças aqui são orgânicas, no caso? São orgânicas. Olha só, gente, que legal, olha só. Orgânicas certificadas há mais de 10 anos. Muito legal isso. Onde que é, as propriedades? A propriedade é Correia Pinto. Legal. Já tem... Fica no assentamento Pátria Livre, não sei se você já viu falar em assentamento da Reforma Agrária. Não sei se eu não passei já, porque eu gravei mais de 15 vídeos em Correia Pinto nos interiores Avencal e tal. Ah, sim. Já filmei bastante com o JJ88 o canal, você já viu falar ou não? Não. Não viu? Tá bom. Então agora você tá participando do canal. Que bom. Eu tô dando um giro aqui porque o mercado público é uma coisa tradicional até pra Serra Catarinense, né? Qual que é a história do mercado que você conhece? Olha, eu tô aqui desde que inaugurou, né? Foi em dezembro. Mas tipo assim, o mercado tem uma história bem antiga. Aí ele teve que... A estrutura, né? Foi ficando velha, foi perdendo os produtores. Eu acho que foi isso que aconteceu. Não sei te contar a história. Aí teve que ficar uns anos parado, né? Aí eu acho que não sei se mais de 12, 15 anos ficou parado. Aí teve essa iniciativa de novo, né? Aí foi conseguido reabrir esse espaço aqui. Bem diferente do que era antigamente, né? Mas pra melhor, graças a Deus. Na década de 90, meu pai, eu lembro que a gente trazia mel aqui, feijão. Eu colhi o alho burro. Sabe esse alho burro que dá ao redor da fazenda? Eu colhi o alho burro e colhi e dei pro meu pai e meu pai vendeu aqui. Então era uma coisa assim bem rudimentar, bem simples. E agora ele tá bem a nossa cara. Ele tá bem moderno. Só que é o seguinte, isso aqui tem muita história, né? Tem muita história. O meu avô e tal vendia aqui pinhão, porco, carneado. Aqui? Aqui, aqui. Com certeza. Sem estrutura, sem câmera fria, sem nada. Isso, o pessoal da região vem comentar, né? Principalmente o pessoal mais de idade vem e comentam. Então a gente é bem mais novo. Então eu jamais pensei que eu ia estar num espaço desse. Então eu moro com a Reabinda, eu faço feirinha lá nas quartas-feiras e entrego pra merenda escolar. Aí a gente veio numa reunião do pessoal do Cisama ali pra organização. Aí tinha oportunidade de vender umas bolachas que eu faço, panificadas. Aí a gente, não, então vamos lá, vamos conhecer. Aí a gente veio, veio, reunião e reunião. E bem no fim, ninguém quis assumir o espaço hortifruti. Eu assumi e hoje eu represento hortifruti e panificadas. Legal. E produção é produto da região. Pois é, eu vi, tem mel. Tem muito produto, quantos produtos tem? Tu lembra? Ai, tem, mas nós temos nove produtores. Nove produtores. Isso, então tem muito verdade. Ah, eles deixam o produtor pra você e... Isso, aí eles deixam o produto, né? Aí eu vendo o produto deles. Então tem geleia, mel. Aí tem dois produtos que estão em falta, né? Então a gente, os pequenos escritores não estavam preparados pra essa venda, né? Tá vendendo muito? Tá sendo bom? Tá bem, graças a Deus. Isso é muito aceito na parte do orgânico, né? Um pouco, agora no inverno, decai um pouco por causa da produção, né? Então a gente vende só o produto da época, né? Mas, assim, futuramente a gente aposta muito nesse mercado. Com certeza, com certeza. E, assim, há mais de dois anos eu escutava na Rádio Clube, né? Ah, o Mercado Clube vai abrir, então passa um prefeito, passa outro, aí a administração não consegue, né? Aí, então, pra mim foi tão interessante, tão gratificante parar num espaço desse que eu não imaginava, né? Então, tipo, eu via falar, então eu nem sabia o que era Mercado Clube, né? Mas, então, conhecendo, né? Participando, você viu? Legal. Me espera muito do futuro. Legal. E vocês aí podem contar comigo, com o meu canal, que o meu canal é Ciência Rural. A gente mostra a base do nosso canal, a agricultura familiar. É só o que a gente mostra. Assim, ó, esse vídeo aqui, ele tá fugindo um pouco do nosso contexto. Porque os seguidores pediram, alguns, que queriam rever gente de fora. Eu tenho muitos seguidores aí Brasil e mundo afora, né? Eles pediram que queriam rever o mercado, sabia? E aí eu vim mostrar pra eles. Então, na verdade, esse conteúdo de hoje tá fugindo um pouco, sabe? E aí, mas vocês, produtores aí da associação, vocês podem contar comigo pra ajudar a divulgar e pra mostrar o que vocês têm. Tá bem? Com certeza. Prazer. Como é que é seu nome mesmo? Liliane. Ô, Liliane, um abraço pra você. Apareceu aqui no canal, tá? Olha só, pessoal, como tá o mercado público hoje. Ó, nesse meio aqui, as pessoas usavam, bem nesse meio, eu tenho a recordação, era aqui que eram as bancas. Olha só. Olha só, tem mel. Tem artesanato. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, você? Tudo bem. Como é que é o nome do senhor? Sou Zé Poupadilha. O senhor mexe com abelha. Sou apicultor. Tenho abelha no Capão Alto, em Marges. Todo mel que eu tenho exposto aqui, eu faço pera também, em Marges. Entrega na abelha. Todo mel, esse mel é todo de produção própria, né? Das minhas abelhas. Tá. Mostra qual é o mel que o senhor produz pra nós conhecer. Eu tenho esse mel aqui, que é um mel floral. Tá. Tenho esse mel aqui, que é um mel de flor de bracatinga, meio quilo. Flor de bracatinga, ó, pessoal. De flor, não, de resina de bracatinga. Esse aqui também é de resina de bracatinga. E tem o mel de quilo também, o mel floral. E então eu tenho esses dois tipos de mel, o mel de resina de bracatinga e o mel floral. E nós somos daqui da região de Marges e Capão Alto. Pro pessoal te achar aqui, ele te acha quando? Aqui eu tô todas as quinta-feiras, mas a minha mercadoria está aqui direto. Ah, tá aqui direto. Esse produto, esse da bracatinga, esse, como é que é, o melado que o senhor falou da bracatinga? É, mel de melato de bracatinga, que é a resina da bracatinga. Aham, tem aqui sempre. Sempre tem. Beleza. Então vai passar a gente aqui e compra. Tanto tenho aqui, quanto tenho nas feiras que eu faço na quarta-feira lá na catedral e na sexta-feira aqui no terminal de ônibus. Tá. E esse mel é envasado na promel lá no Capão Alto. Eu sou sócio lá na promel. Ele é extraído e envasado lá e sai rotulado de lá. Ele tem rótulo? Sim, é inspecionado, inspecionado. Ok, legal. Obrigado, viu. Uma hora eu vou fazer uma na sua propriedade. Eu estou devendo, Dê. Que agradeço. Eu estou devendo uma visita lá para o senhor para nós mostrar tirando lá, lidando com as abelhas e tal. Eu tenho... Eu acompanho você no YouTube. Ah, legal. Direto. Direto, obrigado. Antes de eu ver você no YouTube, eu assisti o teu programa, o teu canal, eu assisti a um lado de Minas Gerais com a abelha. Chico Abelha. Chico Abelha. Obrigado. Apareceu no canal, tá? Essa semana vai aparecer. Beleza. Um abraço. Valeu. Obrigado. Valeu. Ó, pessoal. Então nós vamos aqui seguindo. Olha só. Aqui nós temos os produtos, ó. Aqui, ó. O pinhão. Ó. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bem? Tudo. Prazer em conhecê-lo. Como que é o nome da sua banca aqui? Aqui é da Agrilages, uma associação que a gente tem na cidade. O que que é Agrilages? Agrilages é uma associação de agricultores do Planalto e Quintelage. Ah, tá. É só produto orgânico ou é de tudo tipo? Os 30, 40% é orgânico. Ah, 30, 40%. Pois é. O que é produzido aqui a gente pega de fora. Ah, tá. Tipo esse aqui? Esse é orgânico. Esse é orgânico. O pinhão? O pinhão é orgânico. O pinhão é orgânico. Olha só que legal. O senhor mora no sítio? Moro. O que que o senhor faz lá? É meio estufa, produzou tomar ação. O senhor produz orgânico. Legal. Legal. Então, aí eu vou querer um dia entrevistar o senhor. Vou querer entrevistar o senhor lá na propriedade. Tantando tomate. Vou pegar... O senhor tem cartão aí? Não tem o cartão. Tá, vamos anotar o seu número. Anote no papel aí. Sim, senhor. Que daí eu vou lá entrevistar o senhor ali dando no tomate. Sim, senhor. Prazer. Fica com Deus. Um abraço. Pessoal, ali ó. Pessoal, aqui o vice-prefeito de Lares, Juliano. Juliano, conte pra nós um pouquinho da história do mercado. O mercado que iniciou as atividades em 1944, né? É um ponto tradicional de encontro do povo lajeano, dos nossos comerciantes, daqueles produtores do interior que são a solução para a cidade, porque eles que trazem à nossa mesa, né? Os alimentos fresquinhos e hoje ele revitalizado, entregue na nossa administração, nos permitiu retomar essa tradição, né? De encontrar o povo do campo com os seus produtos e o povo da cidade para unir e melhorar a renda do nosso produtor e a qualidade do produto que a gente leva à mesa aqui na cidade. Então, mercado muito bem frequentado, sempre uma musiquinha ao vivo, né? Para animar o pessoal, fomenta o comércio, fomenta os novos negócios e a gente está bastante contente com essa solução. Juliano, qual que é o sentimento que você tem? Cara, isso aqui é o coração das nossas gerações. As minhas gerações comercializavam aqui os produtos, né, cara? Vivindo aqui. Qual que é o sentimento que você tem de poder participar disso? Muito feliz. Como eu falei, o meu avô, que era tropeiro, né? Me contava muito a história, indo ali da Praça Vidal Ramos Senior, ao lado do terminal. E aqui foi uma sequência daquele trabalho, onde o pessoal vinha, né, das diversas localidades e ali se encontravam. E hoje nós temos um espaço ampliado, reformado, revitalizado, bonito, agradável, gostoso e feliz. Porque as pessoas que vêm aqui, todas elas falam bem desse local e procuram viver e conviver com a nossa comunidade serrana e também os visitantes. Agora, a Festa do Pinhão, né, o pessoal de fora está aí também e todo mundo passando aí, e conhecendo as coisas da nossa terra, podendo aproveitar aquele diferencial do nosso terroir da Serra Catarinense. Beleza. Ô, Juliano, eu te admiro muito como pessoa, cara. Você é um grande ser humano. Valeu, é nóis. Tamo junto aí. Valeu, abração. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Pessoal, vice-prefeito de Lars dando uma palavrinha aqui no nosso canal. Gente, é muito legal. Lá está o senador, um dos três senadores do Brasil. Hã? Novembro foi esperar você lá no sítio. Novembro. Pegou o número ali? Pegou. Faz favor. Ó, um senador, gente, dos 80 senadores do Brasil, nós temos uma aqui, ó. Espridião a mim. Quero dar uma palavra com ele. Pessoal, ex-governador do estado de Santa Catarina, quantas vezes? Duas vezes? Quanto? Duas vezes. Duas vezes. Senador da República. Puxa vida, quanta honra estar com o senhor. Votei no senhor umas duas, três vezes. Espero que você nunca tenha se arrependido. Não, não, não. O senhor é um grande exemplo pra nós catarinense. Qual que é o sentimento que o senhor tem de estar em Lars e estar no mercado? Olha, em primeiro lugar, Lars, um dia de sol, de festa do pinhão. O tapete de Corpus Christi, ou seja, um dia de gala. E essa gala aumenta ainda ao ver aquele dia mesmo do mercado. Esse aqui é um lugar histórico, né? A oração, claro, do mercado eu conhecia, mas nessa nova página, né? Eu quero dizer, dizendo aqui com meus amigos da Prefeitura, que isso foi uma conquista muito importante pra cidade, porque o mercado é sempre uma parte fundamental, né? É uma semente da cidade. E tá muito bonito, bem animado, bem explicado. Então é um dia de gala com um pinhão de galanato. Prazer em te ver, viu? Um abraço, tudo de bom. Olha só, pessoal, aqui tá o queijo. Queijo artesanal serrano. Ó, queijo coxilha rica. A Jota Machado, que é do Capão Alto. Olha só, gente, que legal. Olha só. Moça, que queijo que é esse aqui? Esse aqui é um queijo com creme de avelã. Eu tenho ele queijo trufado com creme de avelã, goiabada, doce de leite. Esse aqui é com damasco e nozes, ele fica com um queijinho agridoce. Tem os temperados salgados, maturado no vinho, temperado, apimentado, colonial e com salão. Nossa, quanto queijo. Como que é o seu nome? Meu nome não importa. Você faz queijo? Não, eu trabalho pra eles. Ah, tá. É tudo da mesma marca esse queijo? Esses temperados são. Eles são produzidos ali no Correio Pinto. Ah, eu conheço. Conheço eles, conheço eles. Então, deixa eu... Eu quero experimentar esse aqui, posso? Pode, tem palitinho. Aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui o que que é? Ele é um queijinho maturado no vinho. Pessoal, se você gosta de queijo, deixa um comentário aí pra nós. Muito legal. Como é que é a saída desses queijos temperados e tal, perto do queijo comum? Esse aqui é o comum? Esse é o colonial. Esse são queijinhos, esses temperados, eles são feitos com leite pasteurizado. Esses serranos, eles são feitos com leite cozido. Aí ele fica um pouquinho diferente. Tem o N predestino também. Esse aqui é o artesanal serrano. Ah, bom. Esse é o queijinho do Tobias. Hum. Essa pecinha aqui. Tá. Como que é a venda? O que que tá vendendo mais hoje? Aqui saem mais os serranos. Esses temperados, muitas pessoas ainda não conhecem. Aí quando eles vêm, a gente apresenta pra eles, geralmente eles ficam curiosos. Ah, eu vou levar isso pra experimentar. E é nessa que eles acabam retornando também. Eles voltam comprar de novo. Voltam comprar de novo. Porque esses são bem conhecidos na região. É o queijinho que a gente compra lá na fazenda, que vem as pessoas revender na cidade. É um queijinho que... Você tem o cartão deles aí? Tem. Mostra pra mim, por favor. Ó, pessoal. Esse aqui é o contato do pessoal lá. Eu até já fiquei de lá filmar eles. Ó. Esse aqui... Esse... Por esse nome você encontra nas redes sociais eles, né? Encontra. Ó, pessoal. Você que... Você que... Você que quer encontrar um queijo de qualidade é esse aqui, ó. Keylex Alimentos. Ó. Eles tem mel também. É um trabalho bem organizado e bem feito. Tá bom, gente? Um abraço pra vocês aí. Pessoal, olha que bacana aqui, ó. É... O mapa da Serra Catarinense, pessoal do canal. Você que é seguidor raiz do nosso canal. Olha só. Tem ali Lars. Capão Alto. Ele tem esse queijinho ali, ó. Tá vendo? Ali é Capão Alto. Capão Alto, Lages, Serro Negro, São José do Serreito do Bici, Bom Jardim. Gente, a gente filmou em todos esses municípios aqui. Tem vídeo do canal JJ8 hoje. Essa aqui é a nossa região. Embaixo aqui é a Serra Gaúcha, ó. Ela não tá aparecendo aqui. Mas é a região que a gente filmou bastante também. Vamos lá, gente. Olha aqui, ó, o pessoal do canal. É um salame tradicional e nós temos também o salame com queijo. Salame com queijo. Isso é o único produtor aqui na Serra, nós, com esse salame. É feito só de longo, menos sal, menos gordura, menos aditivos, corante. Produto embutido, mas bem mais saudável. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver. Defumados. Lingue e roi. Do qual município que é? Correia Pinto também. Oh, legal. Nós temos a agroindústria lá. Então, vamos agendar pra mim fazer uma filmagem lá. Sim, nós temos aqui o pão com linguiça, produtos diferenciados. Aqui, ó, o pão com linguiça, os produtos... Ele já veio o pão com a linguiça junto? Já. Agora mesmo tinha pra degustação. Aham. Que legal, olha só, gente. A gente tem as linguiçinhas recheadas. Tem a paçoca de punhão. Pessoal, se você vir aqui, ó, no mercado público, vem experimentar aqui, ó. Esse sal... É bem na entrada aqui, ó, no mercado público, ó. Eu vou experimentar um salame aqui. Olha só. É a paçoca de punhão já com a carne suína. Só colocar na panela. Só. Sal precisa pôr? Não, já tá temperadinha. Ou você pode fazer uma pizza. Pode fazer uma pizza. Se for assar ela congelada, você faz a pizza. Show de bola. Como é que é seu nome? Jaqueline. Jaqueline. Prazer em te conhecer, Jaqueline. Prazer em te conhecer. Aí eu vou pegar o seu número, eu quero ir lá filmar vocês lá. Não, bem lindo. Fazendo uma... Como é que eu vou dizer? Fazendo uma linguiça, o processo todo lá. Não, não. Prazer. Um grande abraço. Outro. Olha só, pessoal, quanta sorte tivemos aqui hoje. Pessoal, não esquece, deixa seu like, compartilha. Se inscreva aqui no nosso canal, ó. Feriadão, a gente trabalhando. Eu acho que a gente merece que você se inscreva no nosso canal. A gente merece um like seu aí. Porque a gente tá aqui tentando fazer o melhor pra você. Gente, um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link aí pra vocês agora. De outro vídeo nosso da Roça. Clica nele e vai assistir. Olha só aqui, ó. Mercado Público de Lages. Gente, todo tropeiro passou por aqui antigamente. Pra mim, tem um sentimento muito especial esse lugar. Um abraço pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. E as vezes me atrapalha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos aqui, eu me garanto Chegou o homem que se O homem é também O homem é também O homem é também O homem é também Pra quem não sabe Depender da portadeira E eu da pungera Que eu peço Para que você Para que você Então Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Me deixando nesse tempo a feira é a hastona Ey glória em um céu bom e até jamais Não sei o que ele vai entrar em falta de vidas Viva de volta quando depois o dia venia para ser Sabe nos lin Steinbichão vela Viva de volta que tú sempre a organização Sabe, viva, vamos carotar Nós quando plastico guardamos A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.